Papo de rua! Acunha, menina! Onde é que eu tô? Na da Casa Financeira de Campo Grande com a minha amiga Jaqueline que tem um recado especial pra você. É ou não é, Jaque? É isso mesmo. Aqui na da Casa Financeira é dinheiro na mão e na hora com empréstimos facilitados para você no carnê, cheque e também no consignado pra você aposentado e pensionista. Vem agora mesmo na da Casa Financeira fazer sua simulação do seu empréstimo sem compromisso. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo pra da Casa Financeira de Campo Grande. Aqui é empréstimo pessoal na hora, meu filho. Tá todo mundo de portas abertas esperando você. Mais crédito, mais confiança. Olha, eu vou dizer uma coisa. O cara ser campeão do mundo game e ainda ser chamado de professor não é fácil não, viu, velho? Acaba que tem que ter muita moral. Ah, tem que ter, né? Daquele jeito, né? Mas você que se autitulou professor como é que foi essa história? Cara, eu tinha um apelido... Foi meio que um apelido mesmo. Eu tinha um professor, tinha vários amigos que tinham que era professor, alguma coisa, professor, aquilo. Aí eu vim... Aí começou o servidor brasileiro. Aí eu disse, chefe, vou deixar só professor assim e eu vou ter essa marra aqui. E continuou? É, até hoje, né? Já tem uns anos aí já. Muita gente não sabe o seu nome, né? Só professor, professor. Revela o nome pra galera. É, meu nome é Matheus, mas até meus amigos da minha cidade me chamam de professor. Eu só sou Matheus pra minha mãe. Bem louco! Você é de que estado, Matheus? Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Cara, e você é de Cuiabá, conquistando o Brasil, o mundo, através do esporte, o esporte game, né? Que muita gente nem imaginava que ia chegar nesse ponto. Não, pois é. Eu conto isso pro meu pai, pra minha mãe. No começo era até difícil eles acreditarem, de me apoiarem. e é fantástico ver o apoio do pessoal. Até que aqui o evento tá maravilhoso, tá um suporte fenomenal. Eu amo isso. Você vive disso financeiramente? Você hoje deve ganhar mais do que seu pai, do que a sua mãe junto. Não, é o meu sonho, né? Mas eu já consigo ser independente, pode-se dizer. Mas se você hoje resolvesse casar, ter filho, você conseguiria manter uma família só vivendo do game? Um padrão, um padrão de vida tão alto não, mas eu acho que eu consegui viver muito bem. Sai fora do casamento, eu tô tranquilo aqui, só quero jogar. Não, aí tá certo. Na realidade, eu quero descobrir quanto é que você ganha, entendeu? Essa é a ideia. O contrato não deixa eu falar. Cara, mas parabéns. Eu queria assim, eu tô surpreso, porque eu também sou pai de menino da tua idade, e eu sei o quanto nós pais se preocupam, porque a gente quer que os filhos vá fazer engenharia, ser médio, fazer direito, fazer uma faculdade boa, né? E quando a gente vê os filhos jogando, me diz, menino, para com isso! Vai estudar! Não, meu, quando eu saí de casa pra começar a jogar, eu tinha 18 anos só. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio, pro meu pai aceitar, ele ficou louco, né? Você vai pra São Paulo? Como assim? E acho que é complicado pros dois lados, sabe? O filho sair de casa e o pai aceitar o filho ir embora. Eu acho que... Mas se os dois apoiam, eu acho que tem tudo pra dar certo. É, não é. Agora, o mais legal é que eu vi, assim, eu entrevistei o Cami, tô entrevistando você. O mais legal é que vocês são tímidos, né, cara? Vocês têm timidez, isso faz parte, o cara resolve praticar o Sporting Game porque ele já tem timidez? Não, eu acho que em relação ao Cami, eu acho que eu sou um pouco mais extrovertido. Eu acho que eu sou mais... É, eu percebi isso também. Eu sou um pouco mais extrovertido. Eu acho que... Mas tem uns caras que é só marra. Você olha assim, você vê, você é uma pessoa marrenta, sabe? Mas eu acho que o perfil parece ser com as pessoas tímidas e tal. E não é sempre bem assim. Você encontra gente de tudo quanto é tipo no meio. Bacana, cara. Parabéns, sucesso pra você. Professor! É, meu amigo!